Uma pesquisa da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, revela que há um aumento de mais de 30% nas vendas nesses estabelecimentos. Os fatores para o crescimento estão relacionados à Conexão Catar 2022 e às comemorações de fim de ano. O dono deste estabelecimento, no centro de governador Valadares, garante que nos últimos dois meses a clientela aumentou cerca de 35%. Um dos motivos para o crescimento é a Conexão Catar 2022. Coincidiu que a Copa este ano veio juntamente com o final de ano. Então novembro e dezembro para a gente tem sido totalmente atípico. É uma coisa que eu particularmente nunca peguei aqui no setor de bares e restaurantes. A expectativa é melhor, o movimento já aumenta justamente por ser final de ano, o número de confraternizações aumenta, as pessoas saem mais devido ao calor, devido a ser final de ano e agora com motivo maior por conta da Copa. Então a expectativa é das melhores possíveis e torcer para o Brasil chegar até a final para continuar com esse movimento melhor. De acordo com a Abrazel, dois fatores colaboram para o crescimento das vendas nos estabelecimentos. São eles as transmissões das partidas e as confraternizações de fim de ano. De acordo com o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de Governador Valadares, os estabelecimentos na cidade acompanham o percentual da pesquisa revelada pela Abrazel. Todo final de ano a gente tem esse aumento de dinheiro no mundo natural. Logicamente que com a Copa do Mundo você tem um aumento natural também, quer dizer, uma coisa que ajuda mais o movimento no final de ano. A gente já tem bastante confraternizações no final de ano e junto com a Copa do Mundo, que é uma festa internacional, nada melhor para os bares e restaurantes, para poderem aumentar mais a sua demanda. Acho que é uma pesquisa bem pertinente. Marcelo ainda frisou que houve novos empreendimentos na cidade. Que querendo ou não é um ambiente muito interessante para quem está querendo empreender nessa área de entretenimento, de restaurantes e bares, o bar mais fácil do que o restaurante, mas sim um público bem mais cativo, vamos dizer assim, mais fiel.